Pesados irmãos, é difícil deixar nossa voz ecoar no ambiente formado pela espiritualidade, agasalhado por estes corações cheios de esperança e, às vezes, cheios de emoção e nós também somos cheios de esperança e a emoção é muito grande quando nós fazemos uma prece, quando nós deixamos o nosso pensamento voar, buscando no infinito a orientação divina para que suportemos com dignidade as lutas, as dificuldades naturais da vida. É porque nós entendemos que ninguém progride sem luta, sem dificuldade. Ainda somos pequenos, frágeis, ainda não sabemos buscar o Cristo como nosso médico, nosso amigo. Nós falamos muito naquele Cristo de há dois mil e doze anos e muitos vejam o Cristo pregado numa cruz como se ele tivesse sido vencido pelo mundo. Então, nossas emoções estão distantes da verdade de Deus que nasceu na manjedoura. E chegou a doutrina espírita a nos clarear a mente, o coração, nos pacificou a alma, iluminou um tanto as nossas emoções desde a nossa infância. Quando os Espíritos começaram a aparecer e a me falar, desde os nove anos de idade, na lavoura, os Espíritos apareciam, me falavam, mas eu não sabia o que era e ninguém sabia. Eu chamava de coisas e falava com meu pai. Pai, pai, as coisas estão chegando, as coisas estão falando. A primeira, a segunda vez, meu pai ficou quieto, mas depois ele ficou aborrecido e não aceitava, reclamava, onde você arranjou isso? Quem pôs isso na sua cabeça? Minha família libanesa, muito católica, Eu não pude mais falar das coisas. Nem por isso eu deixei de ver e de ouvir. Cresci, 17, 18 anos, vendo, ouvindo coisas que ninguém conhecia, ninguém sabia. Mas, graças a Deus, sempre equilibrada, feliz, alegre. Aborrecida porque não sabia o porquê das coisas. Vim para Juiz de Fora com 18 anos. No meu trabalho, num lugar abençoado, meu chefe entendeu que eu tinha mediunidade e me explicou. Você é um médium, precisa procurar doutrina espírita. Eu fiquei assustada e falei, não, doutor, eu sou católica, não acredito nessas coisas. E me benzi diante dele. Ele falou, não, Isabel, você não conhece nada parecido. Você nunca viu nada parecido. E me orientou. Eu fui ao centro, como vocês estão aqui. Mas, naquele tempo, era perigoso ir ao centro. Olhavam para os lados, para ver se alguém mais estava vendo. Era proibido o espiritismo. Eu assisti o trabalho, ninguém me conhecia. Eu cheguei junto à mesa, como nossos irmãos, como nós estamos aqui, e falei para eles. Tudo que vocês falaram aqui, eu já conhecia. Eu não sabia que tinha uma religião que cuidasse do meu caso. Eu já conhecia tudo. Cheguei em casa feliz, embora vendo e ouvindo, meu quarto sempre cheio das coisas, que eu já sabia agora que eram espíritos, porque o orador explicou que nós somos corpo e espírito. Quem morre é o corpo. O espírito continua vivendo em toda a sua plenitude. E, então, eu dormi, embora meu quarto cheio de espíritos, mas não eram inimigos e não eram maus. Eles estavam ali, só que eles deixavam que eu os visse e os ouvisse. E continuei frequentando o centro. Minha mãe, muito querida, muito simples, falou, minha filha, você exasarou, para que você continua ainda ao centro? Nós somos católicos. Eu falei, ai, mãe, mas a igreja não conseguiu me ajudar. Lá no centro é que me ajudou. Quando eu fui à igreja pedir socorro, os padres pelejaram para me ajudar, mas não tiveram como. mandavam fazer terço, novena, ajoelhar junto do altar indicado por eles. Eu me ajoelhava, as coisas se ajoelhavam também. Eu orava, as coisas também oravam. Eu me benzia, as coisas também se benziam. Eu voltava para casa, as coisas voltavam comigo. E, assim, continuou a vida até eu encontrar a doutrina espírita. Então, o esclarecimento nos liberta do sofrimento, do medo, da angústia, da depressão, da revolta, da raiva e nos dá esperança. Nós sabemos, então, que a vida é muito além desta que nos mostraram. A vida é muito mais importante do que esta que nós estamos vivendo. cheio de dores, de revolta, que as dores ficam mais fortes do que o ser humano. Então, o ser humano é a criação de Deus, é forte, tem poderes dentro de si, porque nós somos criados pelo poder maior. As dores são as revoltas, as incoerências do mundo é que vão nos entristecendo a cada dia. e vai criando dentro de nós a chamada enfermidade. E nós, infelizmente, ao invés de procurarmos a razão da vida, meu Deus, por que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo aqui na Terra? O que Deus quer de mim? De onde eu vim, para onde eu estou indo? Qual a religião que me orienta? As religiões tradicionais não orientam? Então, a beleza da doutrina espírita são muitas elas, mas há uma importantíssima que é o esclarecimento. E Jesus nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele nos traz as orientações de Deus, nos ensina o amor e o perdão como remédio, nos ensina a viver a paz pela nossa conduta. A consciência tranquila mantém a nossa paz. Certo dia, um irmão nosso que passou o dia comigo e participou de problemas e problemas que eu estava vivendo, dificuldades e eu cheguei aqui nesta casa abençoada por Deus e fiz um trabalho que a todos nós alegrou e felicitou. E ele me falou, Dona Isabel, eu vi o dia que a senhora passou, os aborrecimentos, o cansaço, onde a senhora busca força, alegria para fazer um trabalho tão bonito, uma prece tão bonita, e eu olhei para ele e ele contando isto, é a consciência tranquila. Justamente, meus amigos, meus irmãos, vamos viver de tal forma que a nossa consciência esteja sempre tranquila pela nossa maneira de nos conduzir, de buscar então na doutrina espírita, ela é a orientadora, porque ela é Jesus de volta. A doutrina espírita não é escrita, inventada por um homem poderoso da terra, ela é ditada pelo Espírito Verdade, que chama-se Jesus, o Cristo de Deus. É o Espírito Verdade que ditou a doutrina espírita, porque quando ele deixou o corpo no Calvário, ele anunciou em espírito para os seus discípulos, eu vou a meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Consolador para que ele fique convosco por todos os séculos dos séculos. E chegou então a mensagem espiritual, já que todos nós somos espíritos. Então veio a doutrina espírita, quer dizer, não é uma pessoa, um poderoso da terra, são os espíritos leais a Jesus, orientados pelo Cristo, que estão à nossa disposição para nos darem orientação, o equilíbrio, o remédio para o corpo, para a alma. E nós ficamos estudando a doutrina espírita com o dever e com a alegria de fazer este trabalho, dando de graça o que de graça nós recebemos. E então, prezados irmãos, eu continuei indo ao centro espírita, mais jovenzinha, eu tinha 20 anos, então, quando comecei a frequentar. Com 22 anos, a presidente do centro, que já dirigia o trabalho há 45 anos, me chamou e falou, Isabel, eu estou muito doente, não posso mais dirigir o trabalho, vou deixar por sua conta. Eu falei, mas eu não conheço espiritismo, eu sei que é verdade, porque eu vejo os espíritos e eles conversam comigo, mas eu não conheço doutrina espírita, nunca li nada. Ela falou, isso não é comigo. Quando você entrou naquela porta, o meu mentor espiritual disse assim, vem lá sua substituta. e ela nunca mais me deu nenhuma palavra. Ela adoeceu e veio a desencarnar. Mas, voltando ainda a ela em vida, ela me mandou dirigir uma noite da reunião, você dirige então, tal noite assim, assim, que a vice-presidente pediu demissão da doente também. Eram pessoas de idade, mais novas do que eu hoje. Porque eu sou novinha, meu espírito é novo. Eu cheguei no centro desapontada, minha gente, eu não conhecia espiritismo, eu sabia que era verdade. Eu cheguei e tinha dois senhores à mesa, já sabiam, e tinha assim, umas 30 pessoas no centro e o centro muito central, num ponto ótimo da cidade, um centro antigo respeitado. Eles me deram lugar, eu comecei, eu estou falando um pouquinho da minha vida, porque é bom que vocês saibam mais ou menos por que eu sou espírita. Eu cheguei junto à mesa meio desapontada, vendo um trabalho tão bonito que eu já sentia a importância da doutrina espírita, já sentia na minha alma, eu já dormia bem com apenas uma explicação, o corpo e o espírito, pronto, eu entendi que não era coisa, era o espírito de corpo que havia morrido. Então, vou dizer para vocês como foi a prece de 65 anos, eu de pé, aquele tempo eu trabalhava de pé, tem uns 10 anos que eu sou obrigada a ficar sentada. Eu falei dessa forma, só que eu converso vibrando, eu não falo assim dos lábios, não, eu estou em trabalho da doutrina, vocês têm uma certeza que este momento os mentores espirituais estão a todos nós visitando, o trabalho do Cristo não fica por nossa conta. Meus irmãos, o trabalho é muito grande, nós somos pequenos, é a convicção, é a certeza em Deus e no Cristo que nos coloca aqui, cheios de defeitos que somos, como toda a humanidade. Eu cheguei na mesa e falei assim, empresários, irmãos, eu sei que a doutrina espírita cura, eu sei que o povo está doente, não sei porque o centro está vazio, mas Jesus, se for para eu também continuar prejudicando o vosso trabalho, por caridade, me tire daqui. Se o senhor quiser que eu continue, me dê uma resposta materializada, para que eu entenda, faça o centro encher. Minha gente, logo, logo, aí sim, a presidente teve uma melhora e foi visitar o centro. Quando ela chegou, ela precisou de pedir licença, dar licença, dar licença, custou chegar lá à mesa e foi a última vez que ela foi ao nosso trabalho em vida física. Então, eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui por convicção, por certeza em Deus, em Jesus. logo em seguida no meu trabalho, eu dizia assim, que foi difícil, foi difícil romper as dificuldades sociais, o orgulho do mundo, foi muito difícil, já no meu tempo, que já não é dos piores, eu ainda não sou centenário, estou indo para lá, estou chegando já já, Deus quiser. mas foi muito difícil a gente vencer as dificuldades até chamadas religiosas, entre aspas, então, doutrina espírita não é religião dogmática, senta, levanta, benze o corpo e as coisas materiais, ela é da sua alma, doutrina espírita está no seu mundo íntimo, é você com o Cristo, então, desde aí que eu comecei a trabalhar, eu comecei a sentir naturalmente a beleza do trabalho, eu vou passar rapidinho porque a história é longa, no dia seguinte eu fiquei na cama, não podia sair da cama, me deu uma fragilidade e eu fiquei, não é doente, eu não podia sair da cama e não tinha doença nenhuma, e eu não sabia o que eu tinha e os médicos também não sabiam o que eu tinha e passaram uns dias até que a espiritualidade se manifestou e deu o diagnóstico, doença educativa, não se concebe um trabalhador da Seara que não seja sereno, precisamos, aí eu fiquei um pouquinho aborrecida e fezada, eu era geniosa, eu sou até hoje, só que meu gênio é um pouco espiritizado, cristianizado, então eu falei assim, mas eu sou geniosa, querem que eu seja calma, eu falo alto, querem que eu fale baixo, por que que não ensina essas coisas bonitas da espiritualidade para uma pessoa já evoluída, uma pessoa calma, aí eles me responderam, precisamos das suas energias, porém com serenidade, vai ficar aí até aprender, gente, eu fiquei quatro meses em cima da cama, sem sentir nada, engordei oito quilos, porque dormia bem e comia bem, angu com giló e feijão, é o prato preferido, não sentia nada, aí eu continuei vendo os espíritos, aí sim, a equipe espiritual passou a se manifestar para mim, agora eu já entendendo um pouquinho, eu não entendia teoricamente a doutrina, mas entendi o seu valor e sabia que ela era um código divino, não era coisa, era um código divino em favor da nossa paz, da nossa saúde, porque eu estava bem, eu estava na cama aprendendo coisas lindas de Jesus, de Deus, da espiritualidade, então os espíritos, amigos, entravam no meu quarto, olha gente, vocês vão dormir bem, ninguém tem medo de espírito não, tem alguém que tem medo de espírito? Não, que bom, nós todos somos espíritos, verdadeiramente nós somos espíritos eternos, só o corpo físico é passageiro, não aguenta muita coisa não, mas o espírito forte, ele supera os problemas físicos e continua vivendo, e a gente só desencarna no dia que a gente marcou lá no mundo espiritual, ninguém sabe o que é desencarnar, a gente não fala morreu, a gente fala desencarnou, quer dizer, que separou daquilo que tem vida eterna e daquilo que não tem vida própria, mas a vida prossegue, então quando a gente vai ganhar aquele corpinho bonitinho, que fica naquele bercinho, todo enfeitado, todo bonito, todo colorido, aí o espírito velho, cheio de defeitos, de erros, ali a gente está apaixonado por aquela coisinha gostosa, não é? É uma bênção de Deus, não é? A volta ao corpo físico, então quando a gente vai ganhar aquele corpinho, nós mesmos, você, eu, todos nós, deixamos escrito no livro da sabedoria divina, vou descer as experiências da terra, voltarei tal dia, tal hora, minha gente, ninguém segura, é uma maravilha, mas é você que escolheu, porque aí a pessoa, eu escolher, então não vou escolher, eu vou ficar aqui a vida toda, não, mas isso não tem graça não, porque a vida, ela é eterna, então quando nós começamos a sofrer, nós sabemos que não está muito bom a gente sofrer, a gente pede a Deus, ninguém deve pedir a Deus isso ou aquilo, a gente pede a Deus amparo espiritual, proteção espiritual, Jesus me ajude, meu Deus, me proteja, então tenha certeza que Deus é seu pai, Deus não te criou para sofrer, sofrimento, vamos repetir, é coisa do mundo, o mundo é que nos atraiu, ele nos atrai e depois nos trai, porque ele faz aquelas coisas fantasiosas, a gente gosta de fantasia, e depois aquilo não nos dá paz, não nos dá saúde, não nos explica, não nos dá esperança, quando chega o momento difícil, nós apelarmos para quem? então nós precisamos, aí a doutrina faz esse trabalho, nos educar, nos orientar, nos esclarecer, para que o caminho fique livre para a nossa prece, quando você orar, a prece vai direto, e alcança o seu objetivo, então, desde daí, que eu fiquei os quatro meses em cima da cama, eu aprendi, a gente é muito rebelde, a espiritualidade não conseguiu grande coisa assim, mas conseguiu uns 70%, e a gente com a vida, com a luta, com a idade, a gente vai aprendendo mais, é bom que se aprenda, é bom ficar muito tempo no corpo para aprender, não é só achando bom ficar no mundo, o mundo é muito bom, mas é escola, o mundo é escola abençoada para a gente progredir, não tem importância estar doente não, mesmo doente, você tem ligação com os espíritos de luz, que te dão paz, te dão orientação, alivia seu sofrimento, te cura, aonde você estiver, mas precisa cuidar da mente, das palavras, do sentimento, por quê? Porque você é filho de Deus, com obrigações divinas na terra, você não nasceu para sofrer e ficar aí de qualquer jeito, achando que ganhou um dinheirinho, está tudo bem, ganhou na política, tem um poder, isso aí é passageiro, é muito bom, mas não é o essencial, então, quando eu fiquei na cama mais tempo, os espíritos me deram aulas, maravilhosas, me ensinaram coisas que a gente pode viver cem anos no corpo, que não aprende com a cultura do mundo, não aprende, e os espíritos me ensinaram tudo, quer dizer, tudo, entre aspas, me ensinaram muita coisa de Deus, de Jesus, da espiritualidade, que iam me fazer falta na caminhada da minha vida, então, minha família grande, dez irmãos, oito homens, todos assim, poderosos, fortes, beças a Deus, mas gente boa, mas eu era a única espírita naquele meio, então, passei uns apertinhos, então, vou contar uma coisa interessante para vocês, está na época da política, não é? Então, meu candidato era um, e dos meus irmãos era outro. Quando um dia, aí eu já estava casada e tal, eu chegava na casa da minha mãe, estavam discutindo política, eu entrava na roda, e falava, e falava, e ficava vermelhinha, e tal. Aí, quando foi um dia, eu estava naquela agitação, o mentor chegou junto de mim e falou assim, que tal, minha filha, um chamado para um passe? Ora, naquele estado de espírito, eu não podia dar passe em ninguém, eu ia derrubar o doente. Eu estava agitada, vermelha, queimada no golpe, aí falei, saí devagarinho, minha mãe zangou com os filhos, não façam isso, a Isabel quer progredir, vocês não deixam, quando ela chegar, vocês parem com esse negócio de política, vocês não estão querendo progredir, deixa ela progredir. E ficou assim, coisa de mãe maravilhosa, não é? Aí passou, chegou em casa, realmente, daqui um pouquinho, a vizinha passou mal lá, ela já era doente, me chamou, estava passando mal. Eu fui, que bom, vou fazer uma prece. Fui para a casa dela, fechei a porta, eu que estava precisando de prece. Aproveitei aquele momento que ela estava sofrendo, estava pedindo socorro, ai Jesus, que coisa maravilhosa. Ela recebeu, e eu recebi, recebi aquela paz, aquela chuva de fluidos, me tranquilizando o coração e a alma, mas me chamando a atenção, para eu ter cuidado, vigi mais, vigi mais. Então, a gente tem que estar sempre assim, com cuidados, porque às vezes as pessoas queridas, biliscam na gente, não é? Peraí, tem uma coisa bonita aí que eu quero contar dentro disso. É muita coisa, vocês têm que vir muito aqui, não é por causa de doença, não, vir para a gente estudar, para a gente conversar, contar caso, aprender. Isso é tratamento. Aí, quando foi um dia, eu cheguei na minha mãe, mais chá, com cuidado. E sempre no meio de irmãos, cada um tem um gênio, não é? Aí, eles estão falando, e por quê? Eu não vou repetir, não é? A gente só fala coisa boa. Aí, falaram, falaram, e eu fiquei quietinha, mãe, tal, conversando, fazendo, tomando conta, não é? Aí, um deles falou assim, é, Isabel progrediu mesmo. O outro falou assim, que nada, boba, porque ela sabe que o candidato dela é ladrão mesmo. Então, aqui na Terra, minha gente, é uma luta, viu? Mas, sem luta, não há vitória. A luta, com a arma do amor, do perdão, da compreensão, do carinho, até um pouco de carinho. Se você tiver um pouquinho de carinho com as pessoas, mesmo elas te ofenderem, que é uma coisa que mexe com o meu coração, quando eu faço uma malcriação para uma irmã nossa, um irmão nosso, que às vezes eu fico enfesada, é muita coisa, não é? É bom não perguntar para ninguém, não, deixa que eu falo. Eu fico enfesada e falo assim, brava, e ela fica quieta, não me responde, eu fico numa gratidão, vou para o meu quarto e choro, agradeço a Deus, peço a Deus para protegê-la, para abençoá-la, já que eu não pude ajudá-la, para Jesus ajudar, eu fico com vergonha, sofro mais do que se ela me respondesse, olha só, ela ficou quieta, eu sofro mais do que se ela reagisse, olha só, como que nós somos. Então, minha gente, vamos estudar a doutrina, não é para ser espírita não, vou repetir, ser espírita, você vai ter que trabalhar, porque espírita não é só porque foi o centro e vai e volta e já é espírita, o espírita tem sempre uma tarefa em favor dos outros, eu falo para os meus filhos, quando eu desencarnar, se vocês tiverem que construir mais alguma coisa, não construam só para vocês, construam alguma coisa que possa ajudar os outros, que vocês ganhem, que vocês tenham, mas que ajudem os outros, não construam nada egoisticamente. Então, a vida é maravilhosa, nós estragamos a vida, como nós, a humanidade, está estragando o planeta, mas nós vamos ter que devolver esse planeta para Deus do jeitinho que nós ganhamos, do jeitinho que nós recebemos. Então, nós temos obrigação com Deus, não é só Jesus, não. Jesus é o missionário de Deus, é o Espírito pleno de amor, é o Espírito único que entendeu Deus e que exemplificou Deus, é a luz maior que desceu a terra, é o amor infinito que desceu e conviveu com a humanidade. Nós todos somos tarefeiros do Cristo, seja qual for a sua cultura, a sua posição social, não interessa, todos nós somos filhos de Deus, temos deveres com a mensagem de Deus que nasceu na manjedoura. Está doente? Ore, recolha-se no coração, você fale com Cristo, feche a porta do seu quarto, feche para ninguém te incomodar, relaxe o seu corpo, pense em Jesus vivo ao seu lado, com as suas mãos por sobre nós. não é só Jesus e a 2012, minha gente, é Jesus de hoje, de agora, desse minuto, em todos os instantes em que você orar e a sua oração foi antecedida por um ato de amor, de fraternidade, de respeito, de dignidade. Suas mãos vão transmitir energia porque você já recebeu de Jesus e dos seus mensageiros aquilo que você precisa para ter paz, para sentir melhoras. Então, nós não estamos aqui porque somos melhores do que ninguém, nós somos mais endividados com Deus pelo muito que recebemos. Então, num determinado momento em que eu fiquei um pouco assustada, porque eu me levantava, dava uns passinhos, eu vi uma poeira na casa e falava assim, está sujo aqui, olha como é que deixou isso sujo. Pronto, o mundo rodava comigo, rodava, eu corria para cair em cima da cama, não desmaiava, não, eu perdia a força física. A única coisa que eu fazia era correr para cair em cima da cama. Então, eu não podia pensar nada negativo, eu não podia falar nada que pudesse judiar, magoar alguém, nem pensar, eu não podia. Se eu pensasse, meu corpo perdia toda a energia, saia pelos poros. E eu fui naquela, levantei a primeira vez, passei mal, levantei uma outra, passei mal. Aí eu falei um dia, meu Deus, eu ainda não fiz nada. aí eu já tinha filho pequeno. Um dia, no silêncio do coração, não podia falar. Primeira coisa, me esqueci de falar uma coisa séria. A primeira coisa que eu tive nesse problema é não poder falar. Eu pedi água, assim, com sinal. Água. Não podia falar. Aprender a usar a palavra só para o bem. E um dia, o mentor falou para mim, nós precisamos das suas energias, porque a sua palavra levanta, mas derruba também. Vai ter que melhorar. Então, a energia, a energia que levanta, pode derrubar também. A energia é a mesma. Por isso que o espírito, o dono do corpo, precisa ser cristianizado. O dono do corpo precisa ser educado cristalmente, para que ele use todos os seus talentos para o bem. Porque essa energia, o talento que você tem, você pode usá-lo para o bem ou para o mal. Você decide. Decide. Você faz a opção. E ainda Deus nos dá essa liberdade de escolher. Cuidado com o que nós escolhemos. Com aquilo que a gente está pedindo a Deus. Nem sempre a gente pede o certo. Vamos pedir proteção, amparo a Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, no dia que eu falei, meu Deus, e fiz uma prece para Maria Santíssima, no silêncio do coração, eu não podia falar uma palavrinha. Pedir a Maria Santíssima, que eu ainda não tinha feito nada pelos meus filhos. E já estava inutilizada. Quatro meses sem poder sair da cama. Que ela me ajudasse. Que eu não me incomodava de ficar paralítica. Mas que eu pudesse, da cama mesmo, orientar meus filhos. Quando foi de tardezinha, sempre tinha um hábito na época, hábito social. Às seis horas tocava Ave Maria. E a gente costumava se recolher e fazer uma prece. Então, eu me acostumei no quarto sozinha, fiz uma prece. Entrou um espírito. No silêncio do ambiente. Isso eu vou deixar para vocês como carinho de Doutor Freitas. Me autorizando a falar. O espírito entrou e falou que o perfume do lírio de Maria Santíssima penetre o olfato de minha filha. Aqui estou, minha filha, cumprindo a ordem de Maria Santíssima, que atendeu o seu apelo. Muitos são os seus legionários. Eu sou menor. Eu me senti melhor, me senti mais forte. Quando chegou a noitinha, meu marido chegou, sem conversar, sem falar, fazia um gesto comigo, perguntava se estava tudo bem. e eu já me levantei e fui com ele para uma salinha para a gente fazer uma prece. Ele assentou numa ponta da mesa e eu sentei na outra em silêncio. E ele abriu e não sabia de nada. Eu não podia falar. Ele assentou e abriu aquele livrinho, Fonte Viva. Todos vocês devem ter. Fonte Viva. Abriu a página e começou a ler. E eu quietinha, aí bem no infinito, eu vi o quadro Maria Santíssima e Francisco de Assis. Ele tinha entrado no meu quarto e eu reconheci pela roupagem dele. Era o mesmo espírito que eu via Maria Santíssima. E ela falou com ele e deu umas ordens para ele, ele escutando, e ele desceu. Ele desceu assim, reto. Ele não desceu assim como a gente pensa. Ele desceu reto. Os mais antigos se lembram daquele tecido, o faile, fazia assim. Então, a roupa dele fez aquele barulhinho assim. Ele desceu e foi para o lado do meu marido que estava lendo Fonte Viva. Tudo em silêncio. Quando ele chegou, meu marido fechou o livro, botou na mesa e o Espírito chegou junto dele e se confundiu com o médium. Eu fui aprendendo como é que acontece com a incorporação. Alguém aqui deve conhecer. A incorporação do Espírito. Ele incorporou e falou que o perfume do lírio de Maria Santíssima penetra o fato de minha filha. Minha filha, dentro de dois anos não revele a ninguém o quadro que lhe foi mostrado nesta hora. Eu fiquei dois anos sem contar para ninguém esse quadro. Então, o que eu quero passar para vocês é essa convicção de que os Espíritos de Deus, os Espíritos que trabalham com Cristo, com a Mãe Santíssima, não nos abandonam, minha gente. Nós precisamos de formar ambiente dentro de nós. Não tenham medo da doença. Pensem no bem. Pensem em Deus, em Jesus, na sua filiação divina. Pensem em Maria Santíssima que não nos abandona, o seu amor infinito por nós. E os mentores espirituais nos abraçam, nos fortalecem. Os outros vão dizer, fulano está tão doente, mas está tão bem. Como é que ele está forte? Como é que com aquele diagnóstico ele está em pé, está andando, está se alimentando? Aí você vai vencer a doença. Passa aquele período e desaparece aquele mal-estar. Então, o que nós precisamos é nos aproximar da verdade de Deus que o Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita, vai levar a você entender e sentir. Não estou falando em religião do mundo, religião dogmática. Estou falando da religião que nasceu na manjedoura, a religião do amor, do perdão, da solidariedade, da ajuda ao próximo, da palavra que equilibra, que reconforta, que dá esperança, que leva a paz. Nós precisamos aprender a viver como filhos de Deus que somos. Nós somos amados por Deus. Deus precisa de nós e faz questão de precisar de todos nós para que outras pessoas conheçam o seu amor, conheçam Jesus na sua plenitude de amor, de misericórdia, de medicina espiritual. Meu Jesus, como nós, a humanidade, estamos afastados de Deus, como está perdida a sociedade, como os nossos jovens estão desorientados. as crianças, hoje em dia, têm vidência. Aí vem, aprendem, são socorridos, são orientados, os jovens são curados, desaparecem. Ninguém quer trabalhar no bem, o mundo está aí convidando para as noitadas e nós, que estamos sofrendo, vamos trabalhar com Cristo. Jesus veio para os que sofrem, quem está sofrendo, Jesus está mais perto, está mais perto de quem sofre, quem está aí pela rua, dono do mundo, ó, deixe-o viver. Nós estamos sofrendo, vamos buscar o Cristo, tenham certeza disso. Desde os meus nove anos de idade, sem ideia religiosa, sozinha na lavoura, eu tive encontro com os poderes espirituais. Confie nisso, é por isso que eu estou contando, só para dar para vocês esta convicção. não é nenhum espírito de luz, Emanuel, Chico Xavier, André Luiz, não, uma criatura aqui, mãe, esposa, avó, bisavó, amiga de todos vocês, com a casa de criança para cuidar, com dificuldade para mantê-la, porque ninguém quer saber de criança pobre. Meu Deus do céu, nós temos tanta coisa boa para fazer. Não tenho medo da doença, tenho medo de fazer mal aos outros. Onde esteja dormindo, perdão, doente ou sofrido, você pode orar, você pode sorrir, você pode dar um olhar de carinho, você pode falar uma palavra de esperança, de todo jeito você pode ajudar. Um doente que precise de você, você pode varrer a casinha para o doente, você pode visitar, levar uma aguinha, levar uma comidinha quentinha, alguma coisa, alguma coisa nós podemos fazer para ajudar. Tudo por realidade a Jesus. E Jesus não decepciona quem nele confia. Graças a Deus. amém. O que é isso?